Beleza, voltamos. O que mais, professor? Quais outros problemas eu posso ter? Encurtamento muscular, má postura, pode ver quem não se exercita, tende a ser meio corcunda, ou a postura não é muito boa, né? É, normalmente pra frente. Quando você se exercita, a sua coluna fica mais erétrica. A sua postura fica mais, digamos assim, mais bonita. Então, você, parece que você anda de forma até mais bonita, porque você se... É, e tudo mais. Deixa eu só mudar aqui, peraí, rapidinho. É, aí, pronto. Cansaço, lógico. Baixa resistência orgânica, dores musculares após esforço e alto nível de estresse. Com toda certeza, porque quando você vai pra atividades físicas, você libera todo esse estresse, se descarrega, a ideia é essa. Sem contar também que você libera hormônios, neurotransmissores na atividade física, que deixam você relaxada, tranquila. Se você não faz atividade, você fica estressado. Aqui tem outros problemas que podem acontecer com a obesidade. Então, será um AVC. AVC isquêmico, ósseo artílite, doença cardíaca, disfunção erétil. Isso pode acontecer também demais, diabetes, superintensão. Aparentemente, problemas físicos. Mas, vai, a gente pega aqui uma disfunção erétil. Isso pode trazer problema, por exemplo, pro casamento. Entenderam? Aí, sei lá, digamos que a pessoa que tá com esse cara aqui, um exemplo, é meio paranoica. E vai achar que, na verdade, ele que não tá com desejo nela. Ou tá gastando energia com outra, com outra, não sei. O casamento fica daquele jeito. Então, é algo físico, mas que se reflete também na vida social desse indivíduo. Consequentemente, no psicológico, né? Porque ele vai ficar triste, porque a esposa achou que era um problema que ele não tinha interesse, mas, na verdade, é uma doença, é algo que ele não consegue controlar. Não consegue ter eleição, enfim, e por aí vai. Então, começou lá atrás com sedentarismo e acabou impactando diretamente no casamento dessa pessoa. Por exemplo, é só um exemplo, né? Por conta disso, a gente tem que começar a considerar e conversar sobre exercícios para flexibilidade. Exercícios de alongamento muscular tem como objetivo aumentar a flexibilidade e trazer maior liberdade de movimentos para executar as tarefas do dia a dia. Vou dar um exemplo. E outras também que sejam mais específicas. Geralmente, quando eu começo a, por exemplo, me alongar, começo a fazer atividade física, começo a me alongar, provavelmente, isso curto, com certeza, logo, quanto antes, eu vou começar a executar as minhas atividades do dia a dia e atividades simples. Não pensem aqui que é uma corrida, isso também, mas não é a ideia aqui, são coisas do dia a dia mesmo. Então, vou estender roupa, sei lá, vou lavar o quintal, tenho que ir na padaria, começo a ir a pé, não vou me cansar tanto, não vou ter tanto desgaste, vou começar a ficar menos estressado. E aí, tudo isso vai fazendo com que eu tenha uma vida mais tranquila e, obviamente, muito mais saudável. Então, para eu trabalhar com flexibilidade, eu preciso trabalhar com atividade física necessariamente. Não tem um remedinho, não tem um... Infelizmente, ou felizmente, eu não sei, é bom para si a gente sair nas aulas do corpo, mas o único jeito da gente trabalhar a flexibilidade é colocar a mão na massa, é fazer, de fato, uma atividade física e pagar o preço, né? Vamos lá. Os exercícios de flexibilidade, obviamente, e o próprio nome já sugere, tem como objetivo aumentar a flexibilidade do nosso corpo. Isso pode trazer mais liberdade e até mesmo mais conforto. Por quê? Eu vou conseguir, como eu dei o exemplo do cadarço, é bem simples, é um exemplo bem bobo, mas eu vou conseguir amarrar o meu cadarço sem ter tanto incômodo. Porque se você é sedentário, você pode saber, as suas costas vão incomodar. Incomodam, ficam doloridas. A barriga, ou aqui a frente, o abdômen, fica também, fica meio chato, né? A pochetinha aqui atrapalha. Você se cansa, o coração começa a bater mais forte. Desconforto. Quando eu começo a trabalhar com exercícios de flexibilidade, casados com outros exercícios aí, que a gente vai falar no meu coelho da pochila, é batata. Automaticamente, eu começo a ter mais liberdade. Começo a ter mais conforto para fazer as minhas atividades do dia a dia. Não só atividades simples, né? Também outras atividades, como uma corrida, uma caminhada, uma atividade física, sei lá, como nadar, coisas do tipo. Mas não entendam maior conforto só em coisas complexas, mas sim também em atividades mesmo do dia a dia, como tomar banho. Para tomar banho, você vai ter que lavar o pé. Perdão, brincadeira. Para quem lava, né? Para lavar o pé, você tem que... Vai ter que se esticar. Não tem como. E isso vai ficar muito mais fácil se você é flexível. Enfim. E aí tem tantos outros exemplos que a gente pode dar, mas são coisas simples também. Um ponto muito importante a ser observado é que para você ter uma maior eficácia no treinamento e garantir a segurança na execução, algumas orientações devem ser seguidas. Vamos ver quais são. Esse tipo de exercício é recomendado... E aí, é isso aqui? É um dilema. Então, tem... Existem pesquisadores que defendem um ponto e que defendem outro. Tá? Então, vai ter... Vou para a academia. Provavelmente, o seu professor vai orientar você a fazer antes ou depois. Alongamento. Tem gente que acha que tem que fazer antes do exercício e tem outros que defendem que você só pode fazer alongamento depois. Eu tive as duas experiências do tiro de guerra. Eu alongava antes. Alongava e aquecia. Antes de ir para a corrida, a gente corria vários quilômetros com um fuzil na mão. Era lá na minha cidade. Aí tinha que correr, fazer parte do tiro de guerra. Era obrigatório. Eu me alongava antes de ir para a corrida. Mas depois, quando eu chegava, eu também me alongava. Então, na dúvida, se possível, alonga os dois. Não tem nenhum problema. Não vai te trazer nenhum prejuízo. Mas, geralmente, quando você alonga no início, você vai preparar mais o seu corpo. Para mim, faz mais sentido se alongar antes. Mas... Hã? Exatamente. Exatamente. Tem alguns que defendem que você só pode alongar depois. Para mim, não faz muito sentido. Ah, mas eu quero alongar depois. Pode alongar. Mas se der alongar antes também que você vai preparar mais os seus músculos para executar a atividade. Ok? Então, é um dilema. É como o ovo, né? Se bem que agora o ovo está mais bonzinho. Mas ele já foi vilão, né? Aí, o ovo faz mal ou faz bem? Café faz mal ou faz bem? É, sempre tem quem vai se posicionar. Mas a ideia é que você consegue extrair coisas positivas. Quero alongar depois. Não tem problema, se alonga. Mas se der, alonga antes da atividade para preparar os seus músculos para você não ter uma lesão ou alguma coisa do tipo aí. Bom, quem não pode praticar exercícios físicos, obviamente, pode acabar se envolvendo com prática e algum exercício de flexibilidade onde você não vai ter uma carga tão grande. ou seja, é muito mais tranquilo e muito menos pesado para o seu corpo se alongar do que correr. Porque quando você corre, imagina, no meu caso, você tem 115 quilos pulando. As minhas articulações ficam só um peso impacto de 115 quilos. 115 quilos. Isso vai trazendo prejuízos. Enquanto a minha articulação, como eu estou sedentária, elas não estão preparadas. infelizmente. E aí é muito mais leve, muito mais tranquilo. Eu só vou ficar me mandando como a gente vai tentar fazer aqui um pouquinho na aula de hoje para não se der tempo. Senão a gente faz na aula prática. Tá bom? Então, de preferência, se você não pode, é o caso da mãe de um amigo meu. Ela não pode fazer atividade física porque ela está em um problema muito sério no joelho. E agora começaram com hidroginástica, mas até a hidroginástica está... que é bem mais leve, né? Mas ainda assim, a hidroginástica também tem trazido prejuízos para ela. Então, o que é que ela faz? O que é que o educador físico trabalha com ela? Alongamento. Já é uma forma de, pelo menos, trazer mais benefícios para o corpo dela e facilitar um pouco mais a vida. E aí, para ajudar ela a estar um pouco acima do peso, aí você tem uma soma de fatores aí. Vamos continuar. Iniciantes devem realizar esse tipo de exercício apenas algumas vezes por semana até adquirir o condicionamento físico necessário para que você consiga aumentar cada vez mais essa parte de alongamento. Tem um parâmetro. Eu vou mostrar para vocês. Depois vocês podem procurar vídeos dele no YouTube, tá? Ele é um... Talvez você vai achar que ele é louco e ele de fato é. mas ele se alonga, se eu não me engano, três horas. Ele fica se alongando todo dia. Todo dia. Pedala 96 quilômetros todo dia. Ele é um... Deixa eu mostrar para vocês. Aí, ó. Esse cara aí. David Goggins. Ele era assim, tá? Aqui ele tem, se eu não me engano, ele está com 20 anos. Ele tem 1,85 e pesava 140 quilos com 20 anos. E aí ele começou, ele é um ex-combatente, ele é do SEAL, que é um grupo de força especial americana. E aí, aqui ele tem 45. Olha o corpo dele. Com 45, olha a diferença quando ele tinha 20. E é o que a gente estava falando, né? Que é aparente... Deixa eu ver se eu tenho fotos. Olha aqui, ó. Ó. Ah, tá muito pequenininha, né? Mas olha aqui a diferença. Aí. Aqui com 20 e aqui com 45. Absurda a diferença. Mas aí, é o que eu falei. Ele fala bastante sobre se alongar e aí ele alonga em torno de três horas. É muito, porque ele pesa, ele pega muito pesado. Ele é maratonista, então ele corre... A gente não precisa disso. Mas só para mostrar para vocês que alongar não faz mal desde que você faça do jeito certo. Na verdade, é até muito benéfico para o seu corpo. Então, esse é o David Goggins. Tem vários vídeos dele no YouTube. Aí, ó. Olha o cara com 45. Olha aqui com 20. É, não, tá muito mais novo, né? Ele é... Ele é fantástico. Bom, tá aí a dica. Depois, se quiserem procurar, David Goggins. Tem vários vídeos dele traduzidos e tudo mais. Importante. São exemplos de pessoas que eram obesas ou que estavam muito acima do peso e aí conseguiram melhorar por meio também do exercício de flexibilidade. Entretanto, óbvio, se a pessoa já tem a prática, como, por exemplo, a Diana, faz tempão que eu cuido do meu corpo, que eu posso cuidar de física e tudo mais. Obviamente, ela vai poder e provavelmente ela tem muito mais flexibilidade do que eu, que não sou tão ativo assim fisicamente. Não, por enquanto. Então, ela, com certeza, pode pegar um pouquinho mais pesado de flexibilidade do que eu porque ela já tem a prática, né? E isso faz parte da vida dela. É uma rotina, é um hábito muito saudável, por sinal. O que mais? Atividades que estimulam as crianças a dobrar, esticar e alcançar não havem a flexibilidade. Então, uma criança vai ter que dobrar, vai ter que se esticar para pegar um celular? dificilmente, né? Pronto, a gente vai ficar com o celular aqui no colo. Não trabalha a flexibilidade nisso. Por isso que crianças, como a gente disse no início da aula, infelizmente, na nossa atual sociedade, estão muito acima do peso e se cansam demais, tá? Então, essa é uma justificativa. Professor, o que faz a gente trabalhar a flexibilidade? Tem aqui três palavrinhas mágicas, dobrar, esticar e alcançar. Depois eu vou mostrar algumas fotos para vocês. Vocês vão ver que tem absolutamente tudo a ver com isso quando a gente fala de alongamento. Trabalhar essas palavrinhas aí. Bom, na prática, o que isso significa? que essas crianças têm mais capacidade de participar de atividades do dia a dia e até mesmo brincadeiras sem sentirem dor, desconforto. Começam a ter mais prazer e isso porque isso é bem mais fácil para elas. Além de manter uma boa postura, né? E se você começa a ter uma boa postura desde criança, se você mantém atividade física, alimentação e tal, provavelmente a sua postura vai ser ereta até quando você chegar à vida adulta ou até mesmo à velhice. Então, faz sentido. Por isso que isso também melhora a postura das crianças. Reduz a rigidez e dores musculares. Por quê? Porque os seus músculos estarão mais, perdão da expressão, mas mais calejados, mais acostumados com a atividade física. É uma maior massa magra e menor quantidade de verdura no seu corpo. vai deixar você mais relaxada, os seus músculos mais relaxados e provavelmente vai diminuir o risco de lesões também, porque vai se tornar um hábito que você vai fazer. Ok? Bom, ao encostar a posição desejada, e aí no tiro de guerra a gente fazia sempre 10 segundos. Sempre 10 segundos. Sempre várias posições, sempre 10 segundos. mas você pode fazer de 10 a 30. Alguns recomendam 15, você fica ali no meio termo, vai? 15, 20 segundos. Mas geralmente entre 10 e 30 segundos você mantém a posição, depois você obrigatoriamente tem que descansar. Porque você vai esticar seus músculos. Eu vou mostrar imagens para vocês, daqui a pouco. Olha aí, só para vocês irem vendo. Tem que esticar. Tem que esticar. Então, esse ato de você esticar tem que durar de 10 a 30 segundos. Não façam mais, porque senão você pode acabar tendo lesão. Tá bom? Então, é importante respeitar o tempo mínimo 10 e o tempo máximo 30. Eu sei que você já tenha muita prática, mas ainda assim tem que tomar um pouco de cuidado. É fundamental respeitar o limite lógico de cada corpo. Como eu disse, pessoas que têm hábito, podem dar uma pesadinha mais na mão. Mas para quem não tem, não precisa você já começar a dizer, quero ficar prolongando por 45 segundos. Você vai, na verdade, se prejudicar. Tem que pegar leve, seu corpo vai se habituando, você vai começando a ter resultados melhores, aí sim você pode começar a se estender um pouquinho mais. A maneira de avançar com treinamento é tentar alcançar a maior amplitude articular. Sem, olha aqui a observação sem que ocorra dor. E a dor é dor mesmo, vai se doar e dor pra caramba. Às vezes o desconforto, como a gente vai, acho que um, pelo menos, dá pra gente fazer aqui. Vou tentar fazer pra turma ver. Mas se não, é só seguir a imagem aqui. Gera um certo desconforto. Por quê? Porque você vai estar dando uma esticadinha. Mas uma coisa é desconforto, outra coisa é dor insuportável, algo que parece que algo está machucando vocês, isso aí não é legal. Então, muito cuidado. cada corpo tem o seu limite. Porque isso depende muito dos seus hábitos, da sua história, enfim, genética e outras questões. Aqui, é o que eu falei, né? Você pode alongar o corpo antes de aquecer, se for o caso. Entretanto, não podemos nos esquecer que devemos aquecer o corpo, pois alongar o corpo frio poderá trazer ou resultar em lesões musculares, articulares e por aí vai. Ah, isso é legal. Geralmente, isso aqui tem que tomar cuidado porque às vezes está muito frio, é um pouco mais ruim, comora um pouco mais. Mas, é possível fazer, mas você tem que começar a ir aquecendo o corpo para depois você fazer o alongamento, se possível. Agora, quem vai caminhar de manhãzinha, a temperatura já está um pouco mais tranquila, dá para vocês fazer o exercício de flexibilidade. Com a temperatura ambiente, tomar cuidado com a prática regular e por aí vai. Vejam aqui, o calor favorece a flexibilidade e o frio prejudica. Isso aqui era nítido quando a gente ia correr e de vez em quando dava doida no subtenente lá no tiro e aí ele inventava moda, já estava dormindo, duas e meia da manhã recebeu uma ligação. Aí, era o cara lá do quartel. Falou assim, é o sobrenome, né? Almeida, toque de repolher, que a gente tinha que ir correndo para o quartel, duas e meia da manhã. Fui para lá, aí chegou o subtenente e falou assim, ah, era só um teste, só para ver se vocês estavam prontos. Mas já que vocês estão aqui, por que a gente não dá uma corridinha? A gente começou a correr três e meia da manhã e foi até seis e meia. E para a gente se aquecer nesse horário que lá estava muito frio nessa noite, muita gente ficou pelo caminho. Começou a causar dor e tudo mais porque incomoda demais, muito frio. E lá ele gostava que a gente corria sem camisa, com fuzil na mão. Frio, sem camisa é ruim. Aí dificultava muito a nossa flexibilidade, muitos acabavam ficando pelo caminho, sentindo dor, corno e tudo mais. Quando isso era de manhãzinha, então seis e meia, sete, sete e meia da manhã era bem mais fácil porque é isso aqui, o calor facilita, favorece a flexibilidade e contra a partida ao frio a prejudica. É muito mais difícil você trabalhar a flexibilidade no frio. Exercícios leves que visam o aquecimento provocam o aumento da flexibilidade e exercícios de alta intensidade causam a fadiga, fadiga é o cansaço extremo, diminuindo a flexibilidade. Quando a gente estava nesse exercício que estava lá, a gente corria e aí a gente fazia uma corrida parada. Era para simbolizar a corrida, os nossos músculos iam se aquecendo, a gente ficava dando caminhadas, fazendo caminhada dentro do quartel antes de, de fato, ir para a corrida. Por quê? Porque eu aquecia os meus músculos antes de exigir deles, muito deles. Então, eu começava caminhando de leve e aumentando um pouquinho o trote, aumentava mais, de repente começava a correr de levinho, aumentava e de repente corria muito. Depois, na hora de parar, ia diminuindo a velocidade e isso ajudando também no funcionamento dos músculos. E funcionou demais, nunca me machuquei. É bem legal. mas tem que ter cautela, né? Bom, assim como qualquer tipo de atividade física, o treino de flexibilidade, o executante deve se atentar para algumas regras, como, por exemplo, a regra que eu falei para vocês, dos 10 a 30 segundos, que é fundamental. Certo? Por quê? Porque isso traz maior eficiência e também maior segurança. Por que segurança, professor? porque você pode se lesionar. Então, você tem que tomar cuidado, respeitar o limite do seu corpo, por aí vai. Se o executante já sofreu alguma lesão, que é o meu caso, eu sofri um trauma no joelho esquerdo, no tiro de guerra, carregando simulação de guerra, carregando o caralho nas minhas costas, eu agachei, quando eu fui subir, aí eu, eu, enfim, deu problema no meu joelho esquerdo. eles chamaram de trauma, o ortopedista chamou de trauma. Eu tinha que subir o cara aqui, não era pegar no colo, era aqui nas costas e se levantar. E tinha que agachar. Quando eu fui levantar, era uma noite, tinha passado a manhã toda na lama, então estava muito frio, os meus músculos frios, e do nada eu já tive que levantar o cara, ele pesava uns 60 quilos ou mais. Foi muito para mim, meu joelho, as minhas articulações não estavam prontas naquele momento e aí eu tive o trauma. Então, nesse caso, eu me enquadro aqui nessa frase. Se o executante, ou seja, quem pratica o treino de flexibilidade já sofreu alguma lesão, fratura ou até mesmo cirurgia, por exemplo, nos ossos do quadril, tem que tomar mais cuidado e com mais calma. Principalmente quando for alongar, no meu caso, a perna esquerda, que foi onde eu sofri a lesão, por exemplo. Também, outra recomendação, tomar cuidado, não é indicado quando você tem algum tipo de fratura, na cabeça do fervor, aqui em cima. Idosos costumam ter muito essa fratura quando só tem pedras e por aí vai. Também, não é indicado se a sessão de treinamento for realizada separada de outros tipos de treinamento. É sempre importante realizar um leve aquecimento antes de iniciá-lo. Ou seja, eu não posso começar a trabalhar da flexibilidade. Geralmente, você aquece, depois você faz, para que você não causa uma lesão. Alongar os músculos não devem desistir em dor. É o que eu falei. Incomoda? Você sente uma puxadinha, mas não pode ser uma dor insuportável. Você vai ver, quando a gente for fazer, pode ser que dê um um copo do zinho, mas faz parte. Mas não pode ser uma dor. se isso acontecer, provavelmente, você puxou demais. Você lembra das palavrinhas? Esticar. Talvez você esticou demais, puxou demais. Isso pode ser uma causa. Certo? Então, aí você tem que começar a reduzir, fazer mais leve. Tanto em tempo, então, eu puxei por 30 segundos. Reduza para 25, talvez para 20, para 15, para 10, para que você não sinta tanto desconforto assim. Uma leve sensação de desconforto é normal, mas desconforto é diferente de dor. Atividades que estimulam as crianças a dobrar e a esticar ou faz parte. E aqui, isso que eu queria falar para vocês. À medida que envelhecemos, perdemos a flexibilidade. Muitas vezes, a gente, lá no grupo de pesquisa, a gente trabalhava essas atividades voltadas para pessoas idosas. Então, existiam alguns grupos de idosos, idosos que muitos eram sedentários, outros tinham problemas ósseos e por aí vai. E aí, a gente trabalhava atividade física em grupo. Então, os alunos iam conduzindo, você tinha, sei lá, 30 idosos, 40, 50 idosos, para tentar melhorar a flexibilidade deles. Então, eram grupos distintos geralmente divididos por doenças ou por condições, como hipertensos, diabéticos, problemas ósseos, mulheres, homens, enfim. E aí, depois, a gente olhando grupo por grupo qual era a característica desses grupos e por aí vai. Era bem legal. Então, geralmente, você acaba, conforme o tempo passa, conforme você envelhece, tendo algumas alterações. E aqui tem uma estatística para mostrar para você para quantificar quando a gente fala de flexibilidade, perda de flexibilidade da velhice. Então, geralmente, você perde 5% da flexibilidade a cada ano de vida. Isso aqui é o que? Naturalmente, você vai perder. Mas, se você começa a praticar exercícios de flexibilidade somados a outros tipos de exercícios, a alimentação, como a Helena falou, você consegue ir diminuindo. Então, eu perco 5% se eu ficar parado. Sem fazer nada. Perco até mais, às vezes. Agora, se eu começo a me exercitar e vou contra, digamos assim, essa lei da natureza, provavelmente, esse prejuízo em que essa alteração não vai ser tão grande. Tá bom? Então, vejam, se você ficar em casa, ficar no sofá, você está se auto-sabotando. É um convite pra você ter problemas também de flexibilidade. Por isso que faz sentido, né? A cada ano que passa, parece que a gente tá mais travado. Né? Pode perceber. Tem um, conheço uma pessoa com 44 e fala, eu não aguento mais, eu tô velho. Não aguento fazer nada e aí, realmente, tudo que faz, dói. Dói tudo, tudo travado. Por quê? Sedentário. E aí, imagina, só fazer a conta, 5% a gente vai perdendo a cada ano de vida. Alguns defendem que a partir dos 25 anos, que é, que todo mundo aqui, né, já tem mais de 25, a partir dos 25, 1% da sua capacidade total do seu corpo vai diminuindo a cada ano. a cada ano você fica 1% menos funcional, menos capacitado, se você não fizer nada. Então, por isso que a ideia é tem que sair da média, tem que sair do comodismo, obrigatoriamente. Isso é inevitável, porque o envelhecimento vai chegar. Já chegou, né? Como eu falei, se a gente envelhece desde que a gente nasce, então, todo mundo já está no processo. não é ruim envelhecer, então, é como a gente envelhece. Essa é a ideia. Então, aqui tem um número, uma estatística para vocês visualizarem quão terrível isso é, quão terrível é ficar parado no sofá e tudo mais. É fundamental estimular a prática de atividades que levem a pessoa à flexibilidade. Então, o nosso corpo é, deixa eu usar uma palavra bonita, ou não, é, é econômico, vai. Nosso cérebro é econômico. Não gosta muito de ficar fazendo atividade, não. Quanto mais cômodo, melhor. E aí, isso também vai acontecer com o nosso paciente sendo idoso ou não. Dificilmente a gente vai ter um paciente ativo. Provavelmente, essa pessoa não vai ser ativa, provavelmente. Por não ser ativa, você e eu vamos precisar de incentivar, tentar estimular. Tentar estimular. Exercícios. O último capítulo fala sobre exercícios cognitivos. Então, não só exercícios intelectuais, mas também exercícios físicos. Por exemplo, exercícios para flexibilidade. ele ou ela não quer fazer. Tem que ficar no pé, no bom sentido, né? Sempre lembrando, sempre reforçando. Olha, é importante, porque se você deixar para que só a pessoa tenha vontade, essa vontade provavelmente nunca vai chegar. Ou eu não sei que, como é o caso de uma pessoa que eu conheço, teve um infarto, o médico falou, olha, se você não mudar, você vai ter outro infarto e do outro, eu acho que você não escapa. Aí, quando você tem uma notícia dessa, aí é uma motivação para você começar a mudar, né? Mas muitos esperam ter esse tipo de notícia para reagir. Nosso paciente provavelmente vai ser algo assim, vai precisar sempre estimular e tudo mais. Eu espero que não seja assim, né? Mas tem grande chance de você pegar alguém que naturalmente é sedentário. Ah, mas eu não, meu paciente é super ativo. Eu já vi casos assim, o paciente é ativo, mas a cuidadora, no caso, o cuidador, lá da empresa, a cuidadora não era. Aí ela não dava conta do ritmo da pessoa, porque era uma gestante, era uma gestante, era uma moça. Estava grávida e aí a cuidadora ficava com ela. Não ia ficar ali para ajudar se tivesse algum problema e tal. Mas a moça era muito ativa e a cuidadora não era tão ativa assim. E aí trazia problema, né? Por quê? Porque ela precisava de ajuda, mas a cuidadora não podia ter o mesmo ritmo que ela. E aí a gente amava, fazendo união e tal, e tal, mas aí não tem como, tem que trocar. A empresa se troca trocou a cuidadora. Então é importante também, tudo isso aqui é para o, inicialmente é para o paciente, mas se vocês olharem assim, de forma mais crítica, é inicialmente para a gente. Bom, se eu não sou flexível, é um pouco complicado eu esperar que o paciente seja, porque se ele for, eu vou, vai complicar um pouco a minha vida. Então o cuidador tem que também se preocupar demais com o seu corpo, tá? Quando eu falo demais é fazer atividade física. Ah, mas eu gosto da minha coquinha, né? De vez em quando. Ah, você pode tomar, não tem problema. Faz muita atenção com a vida sedentária. Idosos com melhor flexibilidade conseguem desempenhar suas atividades diárias com mais facilidade. Sim, porque são mais independentes, né? Tem mais autonomia. consequentemente, ficam mais independentes e com isso acabam se apresentando mais esperançosos. Claro, quanto mais eu consigo fazer as coisas sozinho, melhor eu vejo a vida. É muito ruim você depender de alguém para levar você no banheiro. Falo que eu, quando eu fiz cirurgia, eu precisei de ajuda. Não é legal. não é nada legal. É constrangedor pra caramba. E a vida fica um pouco mais chata. Não é nada legal mesmo. Isso impacta diretamente como essas pessoas têm esperança da vida. O cara, é muito ruim. Eu lembro que quando eu fiquei nessa fase, fiquei muito emotivo. E chorava fácil. Porque eu comecei a olhar para a vida, por mais positivo, eu sou bem otimista. mas nesse período assim, estava muito ruim porque eu era alguém muito ativo. Tinha que ficar na cama inicialmente só numa posição. Eu fiquei numa posição por mais de um mês numa posição só. Depois eu comecei a ficar de ladinho. E aí isso me incomodava demais. Eu fiquei, trouxe algumas coisas assim, alguns problemas emocionais. Mas hoje eu estou bem. Não cheguei a ter depressão nem nada. Mas me incomodava demais. Por quê? Porque eu não era independente. Tinha que ir no banheiro. Alguém tinha que me ajudar. Não conseguia enxugar os meus pés. A minha mãe tinha que enxugar os meus pés. Não conseguia colocar o short. Alguém tinha que me ajudar a colocar o short. Isso é muito ruim. Péssimo. Essa falta de independência traz uma desesperança. Você começa a enxergar a vida de forma mais desgostosa. A vida não fica tão proveitosa. Então é isso aqui que a flexibilidade garante, ou pelo menos tenta garantir que o paciente, idoso ou não, tenha mais essa independência, mais autonomia e por aí. Então está aqui. Apresentam-se mais perançosos, mais positivos, são mais motivados, têm uma autoestima mais elevada e também têm uma melhor autonomia funcional. Na aula de ontem, umas alunas começaram a fazer caminhada com idosos. idosos e elas têm 35 mais ou menos por aí e elas são as mais novas integrantes do grupo, literalmente de idade. A turma lá é tudo idoso. E aí ela falou que os idosos, elas conversavam, conversando comigo na aula, dizendo que os idosos tiravam o salvo. Você vai aguentar caminhar com a gente? Tudo 75 anos, 80 anos, brincando. E aí elas falam, professor, olha, é difícil acompanhar, porque é um grupo de idosos que caminha há muito tempo junto. Então, a turma pega pesado. E aí eles brincando, você fala que a gente para e tal. A autoestima deles lá em cima, lá em cima, por conta da atividade física. Bem legal, né? Bom, aí, existem alguns exercícios que podem nos ajudar, são alguns exemplos de exercícios que de alguma forma vão nos... que a gente pode seguir para poder trabalhar a flexibilidade. Lembrando, se possível, façam algum tipo de aquecimento antes, depois se alongam. O que é que esse cara... Deixa eu dar um zoom, fica mais fácil. O que é que esse rapaz aqui... o que é que esse rapaz está alongando? Olha, o que é que parece que ele está esticando nessa foto? Alguém consegue dizer? Tanto o pessoal do zoom quanto do presencial, tá? Assim, lógico, tem várias coisas, né? Mas uma coisa bem nítida que ele está alongando. Vou pegar uma canetinha aqui. A panturrilha, professor? A Silvanete, né? A Silvanete falou? Isso. Sim. Isso. Silvanete falou a panturrilha, ó. Vejam como está mais alongada. Vejam, ó, é só se acompanhar. Olha como... Eu vou pegar um... Vou fazer um risco aqui direto, né? Olha, está alongada, está esticada, bem diferente dessa, né? Que está recolhida, ó. Essa aqui está recolhida. Deixa eu deixar mais aqui. Uma está recolhida e a outra está muito mais alongada. É só um... Ó, tudo aqui, ó. Esse a gente fazendo tiro. É muito bom esse exercício. Ajuda demais você, inclusive, diminui o risco de, no meu caso, pelo menos, câmbio branco. Não lembra de... Só alongamento, ó. É, só alongamento, só alongamento. Exatamente. Então, está alongando que nesse caso a panturrilha, principalmente. Diga ali a chance de você ter, inclusive câmbio. Não lembro de ter câmbio no Tio de Guerra. Por mais que eu corria, nunca tive câmbio. Mas quando eu jogava bola eu tinha. Por quê? Não aquecia. E não alongava. Já começava a jogar bola do nada e de repente dava câmbio. Quando eu parava. Levou um pro ladinho aqui. E essa moça aqui? Dá pra ver ela, hein, né? Essa moça aqui. O que ela está fazendo? Lógico que assim, ah, está fazendo freqtá. De flexibilidade. Sim, isso sim. Mas dá pra ver alguma parte aí que ela está alongando? Parece ser, faz sentido ser aqui, Imagem 1. Em repouso. Pezinho no chão. Veja a imagem 2. Na ponta dos pés. Alongamento aqui, nessa região. Perceberam? Isso é bem legal também. Lembrando, de 10 a 30 segundos. Ok? 10 a 30 segundos sempre. Respeitando. Estou começando hoje. 10 segundos, está bom. Aí você vai evoluindo aos poucos, né? Senão, não adianta nada você tentar se ajudar e acabar, na verdade, complicando ainda mais. Aí, olha. Esse aqui é difícil. Onde ele está? Vão vendo aqui, por gentileza, onde vocês acham que ele está se alongando aqui, esse cara. E eu vou ver o bate-papo aqui que eu acho que chegou a mensagem. Onde esse rapaz aqui está? Qual parte do corpo dele? A principal, né? Tem mais de uma, mas a principal... A Viviane falou assim, eu já botei, tá? A Gi colocou assim que o irmão dela fez tiro de guerra. É, Gi, é barra pesada, mas é bom. Inclusive, eu tentei. Eu não só falei pra vocês, né? Eu tentei fazer... Eu quase passei. Quase que eu fui pra... Quase que eu virei um sargento do exército. A pessoa fica vulnerável e fragilizada quando fica dependente. É verdade, viu, Viviane? Com toda certeza. Fragilizada, ela tá bem emocionalmente falando. É verdade. Principalmente pra quem tem uma vida ativa. Isso. Muito bom. Que era o meu caso. Me incomodou demais, você não tem noção. A gente colocou a panunilha, a Viviane colocou o pessoal antideiro ciático, colocou o lombar. Isso. E aqui? Eu vou responder desse cara aqui. E aqui, lógico, né, gente? Você tá fazendo o movimento circulatório pra tentar o que a gente... não dá pra fazer porque a gente não tem nenhum de apoiar os pés. Mas a ideia é que quando você... Você consegue girar o seu pé, como essa moça ou como essa pessoa que tá fazendo? O que que estica? Essa parte de cima, né? Dá pra perceber? Pode reparar. Tô tentando aqui girar o meu. Nesse caso, esse rapaz que está trabalhando a flexibilidade aqui do tornozelo. Tá bom? Vamos continuar. Aqui também, ó, do tornozelo. Mas também dos braços. Por que não? Essa aqui, essa é gostosa de fazer. Aqui, essa, né? Hoje eu acho que eu não consigo mais, não. Essa aqui é bem mais difícil. Mas tá aí. Só exercício. Isso a gente chama de exercício brachial. Essa é bem comum. Isso aqui acho que eu aprendi a identidade até na escola, né, quando você tá no ensino médio lá, você tem educação física, turma.